Boa tarde, Thiago. Boa tarde, tudo bom? Olá, seja bem-vindo a este palco iluminado, muito celebre. Muito obrigado. Você está onde, Thiago? Em qual cidade? Sou de Jundiaí, São Paulo. Ah, bacana, Jundiaí. Está chovendo por aí, não? Cara, não, está frio, esfriou. Estava muito quente, deu uma esfriada, mas chovendo ainda não. Curitiba está desabando o céu hoje, chovendo para caramba. Desde madrugada está chovendo bastante. Está chovendo aí, Daniel? Cara, está caindo nem tanto quanto de manhã, cara, mas agora está chovendo. Deu aumentado agora há pouco. Pois é. Tá bom, daqui a pouco. Só não caindo a luz, que eu tenho que terminar de gravar uma palestra ainda. É verdade. Se é um de nós sumir, já sabe o que aconteceu, né? O problema é se os dois sumirem. Ainda mais estamos razoavelmente perto. E a operadora não é a mesma, né? Não, a minha é... Claro. Ah, então é a mesma. A minha é a NET, mas a NET é clara agora? A NET é clara. O mesmo cabo que passa por aqui está chegando por aí também. É, então... Não tem muita escapatória. É, a gente tem más histórias com esse negócio de faltar luz por aqui. Vamos começar? Mas então, agora temos mais uma... A penúltima atração do primeiro dia, do Deb & Day. O Thiago. O Thiago, então... A plateia é sua aí. Qualquer coisa, estamos nos bastidores aqui. Beleza. Bora lá. Obrigado. Eu vou contar um pouco da minha experiência com o Linux. Desde 2002, 2001, mais ou menos. Todas as distribuições que eu passei. Enfim, algumas crises psicológicas. Mas vamos lá. Primeiramente, eu vou me apresentar. Sou o Thiago Zanichelli. Sou de Jundiaí. Aí em cima é, tipo, minhas redes sociais. A maioria é zany0x03. No GitHub, Twitter, enfim. Eu sou o pai da Bia. Graduado em César da Computação. Podo graduar em Segurança da Informação. Sou entusiasta de Digno Linux. Atualmente, eu estou o Tech Lead no time de sustentação da Labsoft. Que é uma empresa que desenvolve o MyLins. Plataforma SaaS. Que ajuda laboratórios e o controle da qualidade. E a tornar os produtos que consumimos melhores e mais seguros. Só um pequeno jabazinho aí. Estamos com vagas. Quem interessar. A gente não era uma empresa home office. Mas depois da pandemia, acabamos nos tornando. Então, tipo, estamos aceitando aí do Brasil inteiro. Mas bora lá para a palestra. Bom, como tudo começou. Aqui eu já vou entregar a minha idade. Cara, eu não sei se... Eu acho que muitos não vão conhecer. Mas antigamente tinha uma revista, PC Master. E lá tinha... Bom, tinha any softwares. E muitas vezes apareceu o Linux lá. E eu sempre, cara, o que é o Linux? Para que serve? Enfim. Isso meados aí de 2000, 2001. Só que eu não tinha tanto conhecimento, assim, de TI na época. Para, tipo, sei lá, colocar dual boot. Eu também não tinha máquina exclusiva minha, né? Dividia com meus irmãos e tal. Então, era meio difícil de eu conseguir instalar. Tentava e tal, mas sempre tinha uma dificuldade. Lá por 2003, eu fui apresentado ao Corumin. Eu fui trabalhando na empresa, onde aí já tinha servidores Linux. E um dos meus colegas de trabalho veio me falar do Corumin. Aí já era interface... Tipo, ele mostrou com interface gráfica, bem fácil de usar. E aí começou toda essa história aí com o Linux. Mas ainda não se tornou o meu sistema operacional padrão. Eu ainda utilizava o Windows. E aí eu vou explicar no decorrer a história toda. Mas, como eu disse, foi apresentado o Corumin. Mas aí o amor foi crescendo. E aí aqui estão algumas das distribuições que eu cheguei a utilizar nesse percurso todo. Claro que não foi, tipo, não fiquei um ano com cada uma. Ficava, sei lá, sete dias, quinze dias. E eu utilizando algumas, parava e tal. E aí eu vou explicar também melhor o porquê nos próximos slides. Mas qual que era o meu grande problema? Eu não conseguia me firmar, tanto no Linux, como em alguma distribuição. O primeiro era a indecisão na escola da distribuição. Cara, eu instalava, sei lá, instalava o Conectiva. Aí eu via que o Mandriva era melhor. Aí, tipo, eu instalava o Mandriva. Via lá que a Novel estava contribuindo com o Suzy. Aí eu ia e instalava o Suzy. Aí depois eu ia lá e via que o Fedora, tipo, a Red Hat estava por trás do Fedora. Ah, então vou para o Red Hat. Vou para o Fedora. E assim foi indo. Cara, foi um bom tempo assim. Inclusive, cheguei até a utilizar uma distribuição Sleper. Essa, para mim, foi o divisor de águas do conhecimento que eu tenho de Linux hoje. Por quê? Porque, meu, o Sleper era tudo na mão. Cara, você não tinha como, apesar de ter interface gráfica, mas tudo. Você, tipo, tinha que saber os comandos. Você tinha que ir atrás de comando. Enfim. Você tinha que, tipo, desbravar o Linux mesmo para conseguir usar o Sleper. Isso eu estou falando também de 2004, 2005. Eu não sei hoje, tá? Hoje não é a distribuição que eu uso. Eu também vou chegar lá. Mas ele, para mim, foi um divisor de águas. Tipo, todo o conhecimento básico que eu tenho do Linux hoje, eu devo ao Sleper. Uma grande dificuldade da época. Placa wireless de notebook. Cara, não era você instalar a distribuição e ele reconhecia a sua placa wireless. Algumas distribuições, sim, mas na grande maioria era uma luta. Tipo, bem, bem difícil. Aí, algumas funcionavam, algumas não. E aí, eu acabava meio que desistindo da distribuição. Aqui é uma coisa bem engraçada. Mas o apt-get, eu cheguei a conhecer o Debian, bem lá atrás também. E aí, eu vi que, tipo, você dá o apt-get, install e ele instalava os pacotes. Isso, para mim, no começo, foi um problema. Porque não era o que eu queria. Eu queria, tipo, realmente, vamos dizer assim, sofrer. E aí, até brinco aqui que foi uma crise psicológica. Não sei quem é da época, né? .barra configura e make, make install. E, na época, você tinha, tipo, como isso, por exemplo, no Slackware. Você tentava, sei lá, instalar um software qualquer. Ele ia, tipo, te questionando as dependências. Mas ele não instalava. Você tinha que ir lá, baixar a dependência, instalar. E, assim, meu, era, como eu disse, era difícil. Mas foi um puta de um aprendizado. E aí, para mim, o apt-get install, o apt-get, não era o que eu queria. Tipo, ah, botar o apt-get, ele já baixa todas as dependências, instala tudo para mim. Não, não queria isso. Então, isso também acabou sendo uma briga psicológica, assim, eu comigo mesmo, tá? Um outro problema é que eu era desenvolvedor, ainda sou, né? Desenvolvedor para software Windows. Na época, eu desenvolvia, bem no começo, eu desenvolvia para Delphi. Então, na época, até teve o Kilix. Não sei se alguém lembra do Kilix. Mas, meu, também não vingou muito. Tipo, eu instalei e não rolou legal. Então, eu tinha que ficar a minha máquina o tempo todo, até para estudar usando Windows. E a minha máquina, tipo, o meu dual boot era o Linux. Mas aí, tipo, eu ia muito raramente para ele. E alguns softwares que eu utilizava, na época, não tinha para Linux. Eu cheguei até a escrever um artigo para o Vivo Linux, onde, em um determinado momento, eu fui atrás de tudo que eu precisava. Fiz, tipo, um paralelo. Por exemplo, na época, era o Open Project com o Project. Enfim, fiz um paralelo do que eu usava no Windows com o Linux. Mas, mesmo assim, eu não encontrava todos. Então, isso, para mim, no começo, foi, tipo, um problema. E alguns amigos, cara. Até na época da faculdade, isso, 2007, 2008. Meu, por que você está usando? Por que você está tentando, tipo, usar Linux? Todo mundo usar Windows? Viu? Para com isso, tal. Mas, cara, eu queria. E, assim, isso desde 2000, 2001, por aí, 2002. Eu sempre tentei usar Linux. Então, eu sempre tive dual boot na máquina. Só que a principal era o Windows e o secundário era o Linux, assim. E aí, eu acabava mais como brincadeira, assim, para, tipo, eu ia aprender, coisas do tipo. Mas não era o meu sistema profissional oficial, né? Aí, por volta de 2010, foi onde tudo isso mudou. Ah, tá. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu acabei pulando. E essa brincadeira aí de instala, desinstala, foi, tipo, cara, uns 10, uns 10 anos aí. 9 anos aí, como eu coloquei, né? Então, tipo, eu instalava uma distribuição, parava, enfim. Aí, 2010, não. 2010, tipo, eu até chamei aqui de ano da mudança, que foi onde, realmente, eu passei a utilizar Linux como a SO principal da minha máquina. Da onde que surgiu isso? Cara, um professor meu muito foda de Harden, de sistema operacional Linux. Ele estava dando aula para mim na época que eu fazia segurança da informação. E, cara, ele resolvia tudo com o apt-get. E eu falava, puta, mano, se o cara, puta, professor foda, bom pra caramba, manja demais, reconhecido, não sofre, por que eu vou querer ficar sofrendo? Com, tipo, o make, o make install. Não é crítica, tá? Só. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, vou parar de sofrer. Não preciso mais ficar sofrendo. Vamos para as distribuições que, tipo, tem os esquemas fáceis de instalar pacotes. E aí, beleza. Agora é só escolher uma. Aí, eu fiz algumas pesquisas. E acabei escolhendo uma andriva. Eu não vou lembrar mais ou menos o ano que foi... É, mais ou menos 2010, né, que é o que eu estou falando aqui. Aí, eu escolhi uma andriva, que era, na época, ali, tipo, eu acho que tinha se juntado, né, o Conectiva com o Mandrake. E das pesquisas que eu fiz, o mandriva se adequava. Reconheci minha placa wireless. A instalação era fácil. Eu não lembro qual que era o comando, mas não era, tipo, nada de barra configura e make, make install. Era simplesmente um comando lá, ele já baixava as dependências e tudo mais. E, a partir daí, meu sistema operacional oficial passou a ser o Linux. Eu ainda tenho, eu sempre tive dual boot, porque eu ainda continuo trabalhando com o Microsoft, mas sempre quando starta, starta no Linux. E eu sempre tentei buscar de não precisar usar o Windows nas minhas horas vagas. Se eu fosse estudar, eu dava um jeito de tentar usar o Linux, enfim. Comecei a usar o Linux para tudo. Beleza. Aí, instalei o Linux, tal. A partir de agora, estou usando ele oficialmente. O que que, quais foram os passos seguintes que eu acabei fazendo nessa minha trajetória? Eu fiz uma pequena contribuição, como eu fazia segurança, comentaram muito de um projeto PEV, que é de analisar binários EXE. Enfim, ele faz análise geral de string, a posição X, o que informação tem, se é realmente um EXE. De um projeto que é desse site, Mente Binária, ele é criado pelo Fernando Mercês, que, para mim, é uma das referências e um dos responsáveis para usar a Debian. Também vou comentar mais lá na frente. Então, eu fiz uma pequena contribuição para esse projeto. Mas aí, beleza. Aí, tipo, em algum momento, eu também cansei do Mandriva. Falei, putz, já deu, já deixa eu tentar uma distribuição nova. E aí, passei a utilizar o Fedora. Aí, utilizei o Fedora também por uns três anos, mais ou menos. Tipo, também é um puta de um sistema. Tanto o Mandriva foi legal, o Fedora também. Fiquei muito tempo com ele. Cheguei a escrever alguns artigos para o Vivo Linux. Essa palestra mesmo, tem uma primeira versão que eu escrevi, tipo, dessa aventura toda que foi para eu chegar nas distribuições na época. Acho que até aqui está no Vivo Linux. Eu acredito que esteja, que eu usava o Mandriva. Mas, assim, ainda faltava alguma coisa. Tipo, eu usava o Fedora, mas, cara, não sei. Tipo, alguma coisa estava faltando ali e que eu precisava mudar. E aí que aparece o Debian para mim. Como eu disse, tem a história do meu professor. Ele utilizava Debian. Quando eu fiz o... Quando eu contribuí com o projeto PEV, eu conversava bastante, assim, com o Mercês. E eu via que ele usava Debian. Inclusive, eu achei na maioria dos vídeos que ele publica, até onde eu reparo, é Debian. Eu falava, puta, mano, esses caras estão usando Debian. Tem alguma coisa legal aí? O motivo tecnológico não vai ter. É muito mais psicológico, assim. Eu curti. Eu falei, puta, legal. Curti o projeto. A comunidade. Eu cheguei a... Eu escuto o papo livre, né? Que é feito aí pelo Paulo, o terceiro e o Tiago. Curti o jeito que eles falam da comunidade. Enfim, Debian, Conf, coisas do tipo. Falei, puta, mano, é o que eu quero, assim, como distribuição. E aí, como eu li desde 2015, é a minha distribuição oficial. Tipo, é a que eu uso. Várias ideias. Eu não citei, mas no começo, até o Gnome, KDE, para mim, foi um problema. Porque eu usava o Gnome, puta, alguém falava do KDE. Aí, eu usava o KDE, alguém falava do Gnome. E no caso do Debian, na instalação lá, você pode selecionar a IDE que você quer. A IDE que eu uso, bom, do meu computador, onde eu desenvolvo, onde eu faço mais coisas, é o Gnome. Porém, eu tenho um computador, um notebook, zoado, zoado assim. Ele é uma configuração bem baixa, 2 GB de RAM, um CERN. E, meu, não roda nada. Cara, coloca o Windows nele, esquece, ele morre. E aí, eu fui pesquisando, pesquisando, encontrei a IDE LXDE. E, cara, caiu como uma luva nesse notebook, nesse notebook. Ele é bem pequenininho, então eu acabo usando ele para coisa, depois, sei lá, escrever um artigo. Hoje em dia, até fazer, tipo, estudar. Depois eu vou comentar, né? Eu sou desenvolvedor .NET, então, tipo, acaba sendo, como a Microsoft foi para esse mundo, Linux, então, tipo, eu também consigo fazer todos os meus estudos ali, fazer meus testes. Então, cara, resolveu, o Debian resolveu todos os meus problemas. A máquina mais parruda que eu tenho, eu utilizo o Gnome, que é um pouco mais pesado. E a máquina que eu tenho mais ralé ali, eu acabo usando a LXDE. E, cara, me ajuda em um monte de coisa. Porque, às vezes, que nem a minha filha é recém-nascida, e devido à pandemia, não teve curso em hospitais e coisas do tipo, para pai, né, de primeira viagem, como eu. E aí, a gente fez online. Então, cara, eu colocava ali, nesse computador, plugava um HDMzinho ali, e, tipo, colocava na TV. Então, ele acabou sendo um computador para isso, assim, para quebrar um galho, para, tipo, sei lá, não estou com insônia, alguma coisa assim. Leve esse notebook, escreve alguma coisa ali. Então, cara, o Debian resolveu todos os meus problemas, assim. Tanto, tipo, até a parte psicológica, que é o que eu brinco aí, do começo da apresentação, né. Várias pessoas que, tipo, eu curto, utilizam o Debian. Inclusive, eu acompanho o Paulo já tem um tempo. Quem tiver oportunidade, tem um artigo dele quando ele hospedou o Stallman. Cara, fenomenal. É muito legal, recomendo. Então, tipo, essa turma que eu acabava acompanhando estava utilizando Debian. Então, cara, eu, pô, preciso ir nessa onda aí também. E aí, aqui, algumas conquistas que eu tive por utilizar a Linux, né. Eu sou usuário de Linux, tá. Até que eu uso a Stable. Nunca me arrisquei ainda. Tenho vontade. Vai ter uns slides lá na frente, mas eu sou bem conservador no quesito da máquina que eu, tipo, preciso para a produção. Cara, numa entrevista de emprego, só de eu falar que eu usava Linux, os caras apaixonaram, assim. Por quê? Porque eles estavam com um projeto de fazer um scanner da Panasonic, um 1045, funcionar em Linux. Era uma licitação do Banco do Brasil e coisas do tipo. E ninguém conseguia fazer funcionar por falta de conhecimento de Linux, dos comandos e coisas do tipo. E, meu, foi super legal porque foi super fácil. Já existia o 1025, né. Então, só foi trocar o código da USB, né. Quando você dá aquele LS USB, ele mostra ali o código, um 0x, um código lá do... Só foi colocar esse código no driver do 1025 e funcionou. A empresa, tipo, ficou super feliz na época. E depois a gente até contribuiu com o projeto. A gente entrou em contato com os desenvolvedores do Libsani e a gente pagou para eles desenvolverem mesmo do 1045. Eu não vou lembrar o nome, acho que é Alan. Eu não lembro o nome do... Era um francês. Ele desenvolveu para a gente, distribuiu aí para a comunidade também, né. Enfim, foi uma contribuição que a gente acabou fazendo. Cara, consegui, principalmente quando veio essa leva de .NET Core, meus amigos sofriam para caramba para instalar o .NET Core no Linux. E, para mim, foi meio tranquilo, porque eu já tinha toda essa bagagem. Então, eu tenho dois artigos no Vivo Linux de como instalar o .NET Core. Agora não precisa mais, né. Tipo, agora também já está bem fácil no esquema do apt-get install. Você já consegue instalar tudo, mas no comecinho também teve um sofrimento ali. E aí, para mim, foi legal, porque, tipo, eu pude escrever esse artigo e ajudar a galera no meu trabalho, que a gente... Isso bem no comecinho do .NET Core, acho que deve ter uns dois, uns três, quatro anos aí. Era o .NET Core 1.0. E, tipo, também para em Master. Eu escrevi um artigo de como fazer uma web API utilizando .NET Core, Linux, VS Code, tudo na mão. Sem você, tipo, clique... Sem usar o mouse, vamos dizer assim. Tudo via linha de comando. E, cara, quando chegou essa onda Docker, para mim, puta, foi muito bom. Porque enquanto meus amigos estavam sofrendo para, tipo, tentar fazer isso aí rodar, para mim foi mais fácil, porque eu já tinha toda a bagagem de Linux. Então, essa dockerização aí, tudo hoje em dia é em Docker. E por trás, normalmente, são aplicações... Tem Linux instalados, né? A maioria, tipo, sei lá, Red Hat, enfim. Então, para mim, foi muito legal. Legal e bom, profissionalmente também falando. Porque, como eu falei, enquanto a galera estava sofrendo, não conseguia... É, tipo, a galera ia dar um dir. Ah, mano, não é dir, cara. É LS. Então, essas coisas me ajudaram muito. E também vem naquilo do que eu falei. Ah, meus amigos falavam, não, para que estudar Linux, cara? Uma hora aparece. E também não era o objetivo, tá? O objetivo de eu estudar Linux era muito para ter conhecimento de um sistema operacional novo também. Assim, eu sou entusiasta de qualquer forma de tecnologia no geral. Então, seja Windows, Linux, até próprio Mac, enfim. Eu gosto de saber mexer. Então, tipo, para mim, acabou sendo um diferencial. E aqui, só um... Para finalizar, sobre o futuro. Coisas que eu ainda desejo fazer com o Linux, inclusive, e principalmente com o Devon, né? Cara, eu quero muito contribuir com o projeto, de alguma forma. Eu já tentei, inclusive, eu vou citar aqui, tradução, eu acho que eu entrei em contato alguns dias atrás com o Daniel. Daniel, não, na lista, né, de discussão no Telegram, de tradução. E só que aí acabou que eu... Eu acabo não seguindo, tá? Eu tenho vontade, só que eu acabo, tipo, empacando no primeiro contato, que é o que eu vou comentar também aqui. Eu vi uma palestra do terceiro, do Fica em Casa do Zandeb, onde ele fala de vários projetos. Um dos projetos que me chamam a atenção, muita coisa em Python, o que também me, tipo, me chama a atenção, porque eu gosto dessa linguagem. Aí eu também entrei em contato com o time de segurança, e aí eles me responderam como contribuir, mas aí também eu parei. Empacotamento. Eu já fui atrás dos vídeos do Heriberto, mas aí, que nem eu falei, cara, é assim, é uma vontade que eu tenho, mas alguma coisa ainda não se encaixou. Em algum momento, eu sei que isso vai se encaixar, eu não tenho pressa. Como eu falei, cara, foram nove anos aí para começar a utilizar só Linux. A partir daí, só uso Linux. Lógico, uso Windows ainda, né, profissionalmente, mas em casa, em tudo que eu tenho que fazer, eu uso, tipo, minha máquina principal. Hoje mesmo, eu não lembro a última vez que eu usei Windows no meu computador pessoal. Então, cara, tipo, eu tenho essa vontade de contribuir mais com o projeto. Assim, aí sempre, que nem eu falei, mas é muito mais uma questão minha, tá, de não dar certo, que nem agora nasceu minha filha, então eu tenho menos tempo, mas uma hora, uma hora eu sei que vai rolar. É que nem eu falei, cara, eu estou perseguindo isso. Uma hora, é tipo, vai bater aí. O Debian vai, tipo, ter o que eu preciso e eu vou conseguir ajudar o Debian no que ele precisa. Então, é um objetivo futuro aí meu de conseguir contribuir com o projeto. Bom, basicamente é isso, a minha palestra, contar aí essa minha aventura aí, os problemas psicológicos, entre as distribuições. Espero que tenham gostado e é isso. Uma bacana, cara. O pessoal começa a ficar saudosista ali nos comentários, começa a ficar conectivo, curumim. Falou de conectivo, o povo já chora, né? Não, cara, eu tentei achar a foto do CD dele, aquele azulzinho, acho que conectivo A8, só que eu não consegui achar na internet, cara. Curumim também, tem bastante gente citando que utilizou o curumim. É, o curumim ainda tinha até uma questão de ser brasileiro, né? Então, pô, é legal, né? É, slackware também, a galera citando ali. Primeiro, obrigado por citar o Papo Livre e citar o meu texto sobre Stalman. Finalmente, alguém que escuta o Papo Livre, que não é amigo direto, que não é obrigado. Voltamos. Voltamos. É, não, então, eu ia até, tipo, ia fazer esse parênteses e esqueci. Achei muito legal, esses dias eu tava vendo, eu comecei a seguir vocês de novo também no Debian, né, Brasil, nas lives, e aí eu vi lá, eu até escutei já, o do, do, que é sobre as, as, os eventos, né, de Tecnologia. É, tá pra sair o novo episódio agora, uma entrevista muito legal, vai ser uma surpresa bem legal, é, eu acho que o Tiago, que é o nosso editor, já prometeu que vai sair esse ano ainda. É, é daquele que tá assistindo, eu vou perturbar com ele. É, se esse ano sai ainda, vai ser bem legal o próximo episódio. Ele nunca se pronuncia, falou Papo Livre, ele o terceiro, todo mundo falou no chat, né? Você viu, você viu que ele... Não, eu tô brincando, ele colocou que é vacilo. Não, tô brincando, Tiago, você que está apurado ainda. Ele comentou aqui. Não faz nada, não sai, duvida, aposto que não sai de casa. Ó, ele... O Tiago mora no Rio de Janeiro, então melhor não mexer com esse pessoal aí. Não, Tiago, beleza, quando você puder fazer. E... E sobre contribuir, a hora que você quiser, cara, só o posto, pedir uma ajuda ali pra gente, que a gente dá um auxílio, seja pra tradução, seja pra empacotamento. Daniel tá forte aí em empacotamento, né? Empacota das camisas. Inclusive, ele me mandou, preciso até agradecer. Agradecer ao vivo, ele me enviou a minha também. Muito obrigado aí, Daniel. E cara, que nem eu falei, é muito mais uma questão, tipo, de me organizar, sabe? Eu meio que mando o primeiro contato, aí o cara responde, aí eu, puta, acontece alguma coisa. Mas assim, uma hora vai rolar. Não, com certeza. Você já recebeu a cabeça? Não, a minha tá a caminho. Deve chegar, mas já tá, já tá aqui em Jundiaí, já. Ah, massa, massa, legal. Não, é bacana a sua contribuição. Você ter participado aqui com a palestra, contando a sua experiência, já é uma forma de contribuir também, porque tem várias pessoas que, às vezes, ficam com receio de usar, e não sabem, então, quanto mais pessoas comentarem quanto que é legal utilizar a Debian, mais pessoas se sentem motivadas também. Então, você vir aqui palestrar, ter mandado uma proposta, já é uma forma de contribuir também, pra comunidade. Já se sinta um contribuidor, com certeza. Ah, legal. É bacana ver novos rostos aí, falando sobre a contribuição aí, também, novos rostos. Mudando. Galera palestrando. Não é sempre os mesmos, daí o pessoal fala, pô, não tem gente diferente, usa a Debian? É, com certeza. Tem, já descobriu até gente diferente que escuta o Papo Livre. Tava só, poucas pessoas, De vez que a gente recebe alguma mensagem lá, falando que, perguntando quando é que ia voltar, dar as publicações e tal. A gente conseguiu voltar agora. Bacana. Pessoal, alguma pergunta? Tô me esperando ali, ver se tem alguma pergunta também. Acho que estão todos chorando. com, né? Só, a galera tá com sentimento saudosista de distribuições antigas aí. Sabe que o Conectiva é aqui de Curitiba, né? Cara, assim, na época, eu te pudei uma pesquisada, aí eles se juntaram, né, com o Mandrake, com o Conectiva, e aí virou o Mandriva, enfim. É, uma galera aqui de Curitiba, começo ali dos anos 2000, de Linux e tudo mais, na metade dos anos 2000, trabalhou na Conectiva, então tinha uma galera bem forte ali, bem bacana. Acho que é isso, né? Acho que o pessoal tá meio tímido. Mas é isso aí, cara. Obrigado, Thiago. Imagina, eu que agradeço. Thiago, obrigado pela participação, por ter enviado a proposta de palestra, e contribuído com a gente aí. Valeu mesmo. Tranquilo. Obrigado, Elká. Abração. Abraço. E aí,